A Polícia Federal bateu na casa lá do Bruno Henrique Tem alguém aí? O GE apurou que Bruno Henrique se sentiu incomodado e bastante abalado pela forma como foi tratado No momento da busca e apreensão o atacante tinha em casa a companhia da sua família e de funcionários Os relatos Preste atenção Os relatos são de choro Choro e apreensão Após revista em todos os ambientes da casa foi apreendido apenas o celular Outro endereço alto da PF foi lá no Minho do Urubu O centro de treinamento do Flamengo Os policiais chegaram ao local também por volta das 6 da manhã E segundo relatos Dirigiram-se aos quartos dos atletas do time profissional que são utilizados para concentração Para quem ainda não sabe o que aconteceu Se é que você está em Marte O irmão, a cunhada, o primo, a família do Bruno Henrique criaram O irmão, a cunhada, a família do Bruno Henrique Criaram contas em casas de apostas e apostaram especificamente para o atleta receber o cartão Criaram contas 24 horas antes do jogo contra o Santos no ano passado A CBF produziu um comunicado com relatórios que indicavam um grande volume de apostas para o atacante receber o cartão Um volume em comum As contas eram muito recentes e fizeram uma única aposta com valores máximos O histórico de apostas para o Bruno Henrique receber o cartão era de 20% nos sites Mas no dia do jogo aumentou para 90% Mais detalhes sobre notícia você pode encontrar no próprio noticiário Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também para não ficar aqui lendo notícia para você e falar o que você já sabe Agora, eu só espero Eu só espero que o UO tenha o mesmo rigor que teve para fazer esse jornalismo investigativo que perseguiu o Botafogo de futebol regatas no caso do Luiz Henrique Na verdade, na verdade Vou te falar um negócio Não tem que ter o mesmo rigor coisíssima nenhuma Tem que ser três vezes mais Tem que ser três vezes mais Porque no caso do Luiz Henrique a La Liga emitiu um comunicado que não havia investigação nenhuma Nenhuma no caso do Luiz Henrique Então, no caso agora do Bruno Henrique E vou te falar um negócio aqui Eu não vou tripudiar do jogador Eu sei que a capa aqui fala de choro Eu sei que eu comecei falando de choro É para provocar o lado esportivo Mas a questão pessoal Que se faça justiça E que se ele cometeu erros Que a justiça seja feita No rigor da lei mesmo Ok? Então eu não estou aqui para tripudiar de atleta nada não Até porque eu não vou me rebaixar ao mesmo nível De certos, certos, pseudo-jornalistas Ok? Que usam da desculpa De que estão exercendo a sua profissão Para fazerem outras coisas Como, por exemplo, perseguir o Botafogo Não sei porquê Não sei porquê Vocês acham que Ah não, as Betes vieram para acabar o futebol Eu acho que não Eu vou trazer aqui um prisma diferente sobre as Betes Eu acho que as Betes vieram Para trazer luz A muitos jogos suspeitos Porque vocês acham que os donos das Betes Dessas empresas Os sócios Esses grandes conglomerados Eles patrocinam Uma pancada de time Com um patrocínio Maestras Que já bateram recordes e recordes Vocês acham que os caras estão botando dinheiro Para serem sacaneados? Vocês acham que eles não estão preocupados Com a lisura do futebol Esses caras? É claro que estão Então envolve muito dinheiro Para a Polícia Federal ter feito essa incursão É a incursão que fala? Não sei Enfim, para a Polícia Federal ter cumprido esses mandatos É porque está havendo uma investigação E já não é de agora Ela não resolveu investigar agora E eu acho muito estranho Que... Não, inclusive, só para completar As Betes vieram para trazer luz, sim Porque quando você começa a investigar Os jogos Você começa a encontrar coisas que você não imaginava encontrar Quando você fica buscando, buscando, buscando Uma coisa você vai encontrar Que procura E eu acho muito estranho que Após o depoimento daquele sujeito lá na CPI Das manipulações esportivas Por coincidência A Leila Presidente do Palmeiras Abaixou as armas Ela abaixou as armas Gente, não repara Minha camisa está amarrotada Agora que eu fui ver Ela abaixou as armas Depois do depoimento daquele sujeito Né? Bom sujeito ele não é Mas eu não vou descartar tudo O que ele falou também E também lá o senhor Júlio Casares Presidente do São Paulo Também Parou com as piadinhas Parou de ir em podcast Muito estranho Enfim John Dexter Tinha ou não tinha razão Se você assistiu o vídeo até aqui Se inscreva no canal Deixe o seu like E é isso aí Tinha ou não tinha razão